Olá pessoal, aqui é o professor Joca e este vídeo é para você que vai fazer um vestibular esse ano em 2018 e se você busca uma orientação além das teorias, eu vou apresentar para vocês o meu programa Coaching Vestibular, mais informações no 31 971 25 8830, que é o nosso WhatsApp ou no site menteinterativacoaching.com e para participar de uma corrente do bem, encaminho esse vídeo para 3 amigos de vocês e quem sabe um deles vai precisar dessa ajuda do Coaching Vestibular. Um abraço e muito obrigado, galera!